...por essa história, que é uma realidade nas nossas vidas. Que nós possamos aprender com a história do Evangelho e, como nós dissemos, o Evangelho dado, através das suas histórias, e que nessa última noite do ano nós possamos dar valor às coisas que nos fazem felizes, mas sabendo que muito mais felizes nós seremos se nós aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Gostaria de convidar a igreja a se colocar em fé. Nós vamos estar orando pela vida do irmão Matias, o irmão Matias, o que ele representa para essa igreja. O irmão Matias, que ele contou a história do topo e do topo aqui da nossa, do nosso bairro. Então, nós vamos estar orando pela vida do irmão Matias, e para que ele continue buscando histórias e trazendo pessoas para Jesus. Irmão Benedita, por favor, vem cá. Eu gostaria de convidar o irmão Valderes, sabe? O irmão Valderes é uma jovem, senhora casada, já há alguns anos, mas vai estar orando pelo casal, e com certeza ela vai estar se espelhando desse casal, para chegar a 52 anos. Senhor Deus e Pai, que estás nos céus, nós queremos, ó Deus, com o nosso coração alegre nesta noite, nós queremos te agradecer, ó Pai, por cada vida aqui presente, Senhor, por cada família, ó Deus, que está aqui, ó Deus, com a vida neste momento. Nós queremos te agradecer, ó Pai, de uma maneira muito especial, por essa família, pela vida da irmã Benedita, pelo irmão Evaristo, por essa união de 52 anos, que tem servido de exemplo, para cada um de nós, ó Deus, que está começando a nossa família. Ó Pai querido, nós te agradecemos por eles, ó Deus, pela saúde deles, te agradecemos, ó Pai, por tudo que eles têm apresentado aqui na nossa igreja, pelo trabalho que eles têm feito no nosso meio, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Que o Teu Espírito possa continuar dando, ó Deus, esta orientação, para que eles possam, ó Senhor, até o último dia de suas vidas, ó Pai, continuar fazendo este trabalho maravilhoso para Ti, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que toda a Sua família seja alcançada com as Tuas lindas bênçãos, ó Deus. Que as Suas necessidades sejam supridas, ó Pai. Que os Seus filhos, os Seus gêmeos, Suas noras, Seus netos, que toda a Tua parentela, Pai, seja aglaciada a cada dia, Senhor, pelas Tuas bênçãos maravilhosas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Muito obrigada, Senhor, por este ponto em que nós podemos estar aqui, prestando a Ti. Pedimos que o Senhor venha sentar com um cheiro de suave, Senhor, em sua marinha. Que nós possamos sair, Senhor, desta noite, realmente com os nossos corações ainda muito mais alegres. Possamos ter um próximo ano abençoado, ó Deus, iluminado por Ti. Que o Teu Espírito Santo esteja a cada momento, ó Deus, nos dirigindo, nos consolando, nos orientando, para que possamos saber, em cada situação, qual a melhor decisão tomar, para que possamos te agradar em todas as decisões, em todas as nossas atitudes. Fica conosco, porque nós dependemos completamente do Ti. Nós olhamos agradecidos por fundo, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se aceitar, Deus abençoe os irmãos. Nós vamos, dando sequência ao nosso curso, para, vamos para o segundo momento do canto, como, a equipe de doutor, após uma participação especial pelo irmão Maria. A equipe de doutor, nós vamos, agora, no momento do canto, a equipe de doutor. A música que um diz, me ama, ele me ama, nós acabamos de ver 52 anos de amor, e nós estamos aqui, somente pelo amor de Deus, e nós queremos cantar, esse amor, queremos cantar para sempre, queremos viver nesse amor para sempre, com os irmãos, para se levantar e cantar conosco, os montes correm para dar, seus rios de amor comigo, eu abri meu coração, deixando a tua coletária, alegro de pertencer, eu quero cantar, eu quero viver esse amor, não é sempre. Obrigado. Deus, 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 Deus Amém. 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 Então, nós podemos cantar realmente, mais uma vez, obrigado Jesus, pelo irmão que esta do meu lado, obrigado pelo amor, que nunca muda, obrigado, 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 é que nós queremos ver hoje e sempre para Jesus. Amém. 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 Amém.